O patrão se perdeu no palácio, é muita sala. É aqui, patrão? Ah, é aqui, é aqui. Julga dentro. Julga dentro. E aí, tá reconhecendo agora? Calma aí. Ah, fado. Não reconheço. Ontem, ontem. Tá dando um eco aí no samadássico, tá muito alto aí, viu? Ah, tá, aqui tava. Desculpa. Tá telando, tá telando. Ontem, o Coringa me levou. E o que você tá fazendo? Que porra você ligou? Dessendo que o delega tinha ligado pra ele. Só que o delegado tava desmaiado. Mas na hora eu não supus que poderia ser uma voz de inteligência artificial. Então eu fiquei calmo. Falei que era fake news. Inclusive, eu até supus depois que era o Bolsonaro aqui na cidade. E não você, safadaço. Mas aí me disseram que foi você. Que você ligou pro Coringa. Era uma pegadinha pro Coringa. E falou pro Coringa que tinha um túnel aqui pro Coringa, meu inimigo número um na cidade. E você dedurou pra ele que tem um túnel aqui dentro. Não, peraí. Opa, peraí, peraí. Calma aí, seu Paulo. Não falei de túnel nenhum até porque eu não sei. Eu só falei o seguinte. Falou. Buraco do Paulo. Buraco do Paulo. Subterrâneo. Não, não falei subterrâneo. Nem sei que é subterrâneo. Eu juro pra você. Eu só botei uma pilha e falei buraco do Paulo com a voz do delega pra ele salvar o delega. Mas olha só. Calma. Antes, por favor. Deixa eu me explicar, seu Paulo. Eu trabalhei na sua campanha. Poxa, gastei uma grana de combustível, de helicóptero, de van, tudo pra te acompanhar, pra divulgar seus trabalhos. Minha equipe, eu tô devendo até hoje. Não recebo. Inclusive, fui achar o Douglas aqui e fui falar com ele. Tô pagando aluguel da minha van sem a minha van que tá na cidade. Foi levado pra outro lugar. Absurdo. Safadaço, safadaço. Você está jogando no mental do Paulo. Não, olha só, Paulo. Você está jogando no sentimental do Paulo. Paulo, calma. Larga essa faca, Paulo. Presta atenção. Eu não tenho o sentimental, só para nós. Presta atenção. Eu posso te agregar com outras coisas, Paulo. Eu acho que vai ser do seu interesse. Por favor, larga essa faca. Eu sei que você e faca não combinam muito bem. O Paulo é incomprável. Não, gente, não é questão de incomprável. Será que você sobreviva a uma paulada, uma peixada da pechincheira do rei? Pelo amor de Deus, Paulo. Para, por favor. Calma, gente. Faça. Deixa eu explicar. Faça. Faça. Como que é essa voz aí? Como que é essa voz? Paulo, presta atenção. Mostra essa voz. Eu tenho outras possibilidades para o senhor. Isso pode ser de grande vantagem. Pode ser de grande vantagem. Eu quero ver, eu quero ver. Mostra. Eu tenho o Red Beira-Mar. Te interessa? E é ao vivo. Manda ver. Fala aí, visão. Tudo certo aí, irmão? Fechamento aí. Que esse maluco aí de rosa aí, mimitando aí. Dê dele. Visão, visão. Fala aí, pá. Pô, dentro de mim, dentro de mim, pô. Pô, é essa aí, irmão. Meu Deus, cara. Que que é isso, cara? Como que é o mato do cara fazendo isso? Dá um papo aí, irmão. Na moral, visão. Cara, isso é muito assustador. Olha só. Safarece. Meu irmão, fica ligado. Só que o bagulho é o seguinte. Safarece tem um bagulho bom pra tu, irmão. Tu não é bolado com o jacaré, ó. Cara do céu. Eu tô com medo do futuro. Isso é o ingresso pro segretário, viu? Isso é o passaporte. Mas eu vou te... Não, o negócio é o seguinte. Meu irmão, pega a visão. Pega a visão. Se liga nessa agora. Jacaré Pereira. Jacaré? Faz a risada, a risada. Deixa eu falar com você, Paulim Plim Plim. Que isso, cara? Que isso, cara? Meu Deus. Paulim Plim Plim, eu gostaria de fazer parte do seu governo. Olha só. Fala mais devagar, que nem... Fala com o Tezão, olha só. Eu tô nervosa. É tão nervosa, amigo. Fala assim, ó, safadaço. Olha só, eu falo um negócio pra você. Não, não. Olha só, eu falo um negócio pra você. Que isso, cara? Cara, isso é a passagem pro inferno, viu? Cara, esse daí tá perfeito. Paulim Plim Plim. A gente é do Rio, Paulim Plim. Não é pra fazer qualquer coisa. Nossa. Cara, que negócio bizarro, cara. Fala comigo, fala. Fala comigo, Paulim. Abençoada. Libera, safadaço. Ele pode te ajudar. Não, 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 não. Esse aí ficou perfeito, tá? Esse ficou perfeito. Isso aí é coisa... Não é coisa de... Não, não. De Jeová não é, não. Calma aí. Abençoada. Tem mais uma. Arlequina, que é... Faz, pudimzinho. Tem alguém aqui em cima. Chatizão, vamos fazer um react aí, ó. Nossa. Tá aparecendo a tenha. Tá aparecendo a tenha. Não, não, não. Isso aí é o da curva. Isso aí, isso aí fora. Isso aí, isso aí fora. Não, gente, que mulher. Mulher difícil, mulher difícil. Mas é... Safadaço, agora eu ouvi falar... Eu ouvi falar que é do Paulo Plínio, com a tecnologia de hoje, buga tudo, viu? Cara, por incrível que pareça, você é muito difícil, cara. É por causa da mudança de Thor. É, você já... É muito difícil. Olha só a merda que fica. Bota aí, bota aí. Eu tô tentando ainda. O Paulinho ficou muito ruim. Ficou muito ruim do Paulinho. Tem alguém aqui em cima que eu tô vendo as portas... Fala, turma! Nossa senhora. Diretamente da Deep Web. Tá merda, tá merda. Acho que você tem que falar mais firme, cara. Tá bugando. Safadaço. Eu não vou te matar, safadaço. Essa voz é do Árvon e do Paulo Plínio. O que é isso? Cara, é muito difícil, Paulo. Sabe por quê? Mas essa voz é do Paulo Plínio e do Árvon? A gente tentou mesmo misturado. Não sei. É porque o Paulo Plínio e o Árvon é tudo a mesma coisa. É muito difícil, cara. E o Paulo Plínio? Só a voz do Paulo Plínio. Você tentou? Eu posso tentar aqui, mas vai ficar uma merda. Quer ver? Aqui é o Paulo. Eu não vou ver a situação. Nossa, machuca, né? Machuca. É um cara se mijando pra não ser bom. Dá uma dor física. Peraí, eu tô implorando. Olha só. Eu tô aqui jogando bolinha pro alto. Presta atenção. Olha quanta coisa boa eu posso te ajudar. Tem muita coisa interessante. Depois disso daqui, cara. Tô pensando em algo aqui. Tô pra fazer o bagual. Me ensina a fazer a voz do Jacaré Pereira nisso. E eu te deixo livre. Pode ser, pode ser. Poxa, isso aí seria de muito agrado da minha parte. O senhor me perdoar. Mas foi uma pegadinha de bom gosto, mas... Faz de novo a do Jacaré, faz. Jacaré? O Paulo é incopiável. Fala coisas absurdas contra o povo. Fala mal. Fala mal do coronel. Fala. Paulinho Plim Plim, o coronel é o maior corrupto que eu já vi nessa cidade. Eu fico impressionado porque Paulinho Plim Plim foi a melhor opção para os complexanos na hora de votar. Muito parecido, mano. Mano, amanhã você vai jogar isso aí no meio. Cara, isso tá maravilhoso. A hora que eu fechar aqui, você vai me ensinar. Desculpa, eu tô falando rápido porque eu tenho que me acostumar. Você é doideira. Paulinho Plim Plim, deixa eu falar uma coisa com você. Só se eu falar, cara. Na urna, eu votei 69. Cara, idêntico, idêntico. Safadaço, olha só. Vou falar um negócio pra você, ó. Salve pra mim, Paulinho Plim Plim. Não, eu quero falar com o Safadaço agora. Pois não, pois não. É muito assustador. Vai ficar entre nós tudo isso daqui que você viu e que você falou sem querer? Eu imagino o que você falou sem querer pelo apoio que você já me deu nas campanhas. Sabe? Mas se as pessoas souberem disso daqui, Safadaço, não é positivo, cara. Eu vou ter que fazer alterações aqui dentro. Imagina. E aí eu vou fazer inimizade com você. Eu gosto do Safadaço. Na verdade, eu vim destinado a te matar. Não faço isso. Tem família. Mas eu tô botando na balança o que você fez por mim e uma troca, você vai me ensinar a usar esse áudio do Jacaré amanhã. Tá bom. Você vai precisar de meia horinha da minha atenção pra você conseguir. Negócio fechado, então? Negócio fechado, seu Paulo. Você vai ser liberado, então, Safadaço. Poxa, muito obrigado, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Achei que agora eu ia... Só um minuto aqui. O senhor não vai nem me apresentar? Ô, Safadaço, no dia eu falei pra você que eu ia entrar aqui pra ter uma reunião. A reunião era mostrar esse interior e eu ainda disse pra eles. O Safadaço, eu confio, mas os funcionários dele, pode ser que, né? E aí, o que que aconteceu? O Safadaço contou. Não, mas olha só, Paulinho. Isso aí... O pessoal do Beco ficou muito chateado, né, pessoal do Beco? Muito.